Tem dois processos, 48.500, 54.02, 2015, 81. Reajuste da Rafa Rinal de 2016, da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a partir de 22 de abril de 2016. Diretor relator, doutor José de Rosa. Informe a pedido de sustentação. A COZERN é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1.350.000 unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,61 bilhão de reais. E no processo tarifário de 2015, as tarifas da COZERN foram, em média, reajustadas em 15,49%, sendo 11,67%, referente ao reajuste tarifário econômico, de 3,82%, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória nº 1.880. A SGT, pela nota técnico nº 98, consolidou o cargo de reajuste de 2016 da COZERN e a Procuradoria Federal da ANEL reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor José Luiz Varela, representante da COZERN. Bom dia. Acaba aqui destacar a evolução do processo de reajuste tarifário. Está muito bem instruído e correndo com bastante tranquilidade. Porém, ao longo do processo de reajuste de 2016, nos deparamos com a surpresa no cálculo da CVA. Ocorreu que, para uma das três parcelas da CDE, apesar de nossa solicitação, fomos informados que não seria apurada a CVA, diferente do previsto na portaria interministerial 025 de 2002. Como é de conhecimento de todos, a CDE passou a ser subdividida em três componentes. A CDE, o uso e o encargo, a energia, do decreto 7945, e a CDE, a energia, a conta CR. Para a CDE, o uso e CDE, a energia, decreto 7945, o tratamento é normal, a pura CVA, normalmente. Agora, para a terceira componente, a conta CR, teve um tratamento diferenciado, o de não se aplicar o mecanismo da CVA prevista na portaria interministerial 025, considerando equivocadamente que seria uma despesa concatenada com o reajuste. Vale salientar que, das três componentes, essa é a mais relevante. Com relação à recente versão do PRORET, o submódulo 4.2, no seu item 30, temos que, para os componentes concatenados, não seria necessário apurar a respectiva CVA. No entanto, esse não é o caso da CDE, a energia, a conta CR. Ocorre que não houve total concatenação à data do reajuste, portanto, devendo ser aplicado o previsto nos itens 26, 28 e 29 do mesmo submódulo. Vejamos o que diz o item 29. Para a previsão tarifária da CDE, relativa ao mês de competência coincidente com o mês do reajuste ou revisão da concessionária, o valor será pró-ratadia, considerando as informações referentes ao mês precedente e ao subsequente da data do processo tarifário. Além dessa previsão expressa na portaria intermesterial, para se aplicar o mecanismo da CVA sobre as despesas da CDE, temos também, no artigo 7º da citada portaria, quando ela prevê a concatenação. Diz o seguinte, o artigo 7º. Os itens de custo da parcela A relacionados a seguir, previstos nos contratos de concessão, terão a data de alteração de seus valores concatenada com a data de revisão ou reajuste tarifário da concessionária de distribuição. É sempre relacionado à data do reajuste. É importante esclarecer que o que estamos solicitando não se trata de preciosismo. No caso da COSERN, são 6 milhões. Nós já suportamos esse desequilíbrio ao longo, logo no primeiro mês, pelo período de 12 meses, e esperava receber a partir de agora, nos próximos 12 meses. Se não for reconhecido, a concessionária ficará exposta por adicionais 4 anos, isto é, até abril de 2020, ou seja, serão 5 anos para receber o custo não coberto. Com o novo procedimento, a recuperação proposta pela SGT Anel, somente ocorrerá em abril de 2020, como dito. Ainda que, nesse caso, nesse último mês desses 5 anos, exista uma compensação, ao não se descontar a cobertura. Porém, não haverá nenhuma remuneração financeira, remuneração extra que está prevista na portaria interministerial citada. E não existe garantia de neutralidade no acumulado de todo esse período. Pelo contrário, a expectativa é de perda econômica líquida e, indiscutivelmente, haverá um déficit financeiro inicial que se mostra desnecessário em vista da existência da previsão normativa de CVA-CDE. Se a distribuidora pudesse esperar 5 anos para receber essa parcela, não seria necessária a figura da CVA. Questionamos a Anel e a resposta foi que, em relação à CDE Energia, no reajuste a COSERN recebeu cobertura tarifária para 12 meses. Desse modo, não há necessidade de CVA, pois confere-se uma cobertura de 12 meses, para a realização de pagamentos também em 12 meses. Entendimento esse diferente do que está na portaria interministerial e no próprio PRORET. Com base nisso, solicitamos o reconhecimento da CVA-CDE, incluindo as despesas da CVA-CDE Energia, referente à conta CR. Obrigado. Então, no reajuste tarifário anual da COSERN, que conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebidas pelos consumidores de 7,73%, sendo 7,61% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 7,78% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme a tabela 1. lá no item 10. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 7,73% é uma conjugação de três movimentos, quais sejam o IRT de 11,80%, resultando da atualização dos custos da parcela A e B, da inclusão dos demais componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de menos 0,3% e do efeito da retirada dos financeiros considerados no processo ordinário anterior de menos 3,77%. E esse gráfico 1 mostra aí quais são os itens que estão positivos, que acrescentam e no caso específico maior é o custo de aquisição de energia, igualmente como no processo relatado anteriormente, e a distribuição, também os custos da distribuição. E a tabela 2, que apresenta os custos índices que conduziram ao efeito médio, a gente destaca aqui nos encargos setoriais o aumento de 89% dos encargos do ISS, da energia de reserva, que contribuiu positivamente em 2,1%, e da mesma forma negativamente a conta que a CDEA usa em menos 30%, que contribuiu para a redução da tarifa em 1,06%. O custo da transmissão andou praticamente de lado, com 0,09%, e quanto os custos de aquisição de energia, esses sim foram bastante relevantes, da ordem de 6,8% e a parcela B em 3,1%. Então, os custos da parcela A, que representam praticamente 70% dos custos da condicionária, e o incremento desses custos representou 8,64 pontos percentuais na composição dos índices de reajuste tarifário, ajustado pelos custos acrescidos da RTE. E o valor total dos encargos setoriais aumentou em 11,69%, em comparação com os valores referentes à RTE de 2015, correspondendo ao efeito médio de 1,74%. E esses encargos destacam-se à redução do orçamento da CDEA uso, conforme a resolução homologatória de 2018, de 2016, que contribuiu para o efeito médio de menos 1,06% no atual reajuste da COSERN. Por outro lado, o aumento da cobertura do encargo de energia de reserva, em função da estimativa de custos relativa à contratação dessa energia, em parada de 2016, informado pelo CCE, por meio da carta 247715, contribuiu para um aumento de 2,1% no reajuste da COSERN. Nós temos esse gráfico 2, que mostra o efeito da modalidade de aquisição de energia, qual mais contribuiu, no caso, foram as cotas, da mesma forma que no processo anterior, embora que aqui não tenha essa mesma quantidade, mas é relativamente alta. Nessa tabela 3, mostra aí que o efeito total do aumento da energia da compra foi 13%, e os custos da parcela B representam 30,06% dos custos da constitucionária. Seu incremento corresponde a 3,15% do total do efeito médio a ser percebido pelo consumidor. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre maio de 14 e abril de 15 e o IGPM de 11,56%, subtraído do fator X de 1,19%, que no caso, o fator X foi decrescido em função da melhora da performance do DECFEC da empresa no período entre 13 e 14. E nos gráficos 3 e 4, que apresentam a participação de cada segmento, os custos da composição da receita, com e sem tributo. No primeiro caso, nessa gráfica de pizza aí, os custos da distribuição sem os encargos e tributos, sem, aliás, sem os tributos, é o custo da distribuição, que está na ordem de 30,01%, e o custo da energia, 49,6%. Um custo de transmissão de 34% e encargos setoriais. Quando você agrega os tributos, o custo da distribuição cai para 21,09% e da energia 30,06%. Nesse caso, os tributos são da ordem de 27,1%. Quanto aos componentes financeiros, a conta de compensação dos valores da parcelar a CVA concernente ao encargo de serviço de sistema e ao energia reserva, representando um repasse negativo de pouco mais de 21 milhões, com efeito no atual reajuste de menos 1,22%. E esse efeito provém do elevado patamar do PLD observado em 15, sobretudo no supermercado do Nordeste, levando a uma cobrança de energia de reserva muito inferior ao valor concedido com cobertura tarifária na concessionária. E, por fim, a CVA afeta os custos da aquisição de energia, que representou um repasse de pouco mais de 38 milhões, com efeito no atual reajuste de 2,22%. E cubre ressaltar que os contratos da garantia física do risco hidrológico e contrato por disponibilidade foram os principais produtos que impactaram no saldo da CVA Energia. E a participação no mix da contratação da COSERN nesses contratos foi de 26% e 25%, respectivamente. E o aumento do custo pode justificar, em relação ao primeiro, pelo risco hidrológico associado a esses contratos, em relação ao segundo, pelo alto despacho de usinas térmicas que foram fora da ordem média, por restrição de transmissão entre os subsistemas sudeste e nordeste. E, com isso, houve uma grande diferença entre tarifa e cobertura considerada no processo tarifário e o valor realizado. A área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias vermelhas e dos repassos das contas-bandeiras, que foi deduzida dos totais apurados da CVA Energia e CVA ESSER, contribuiu para que a tarifa da COSERN não sofresse um aumento adicional médio de 10,91%. Ou seja, isso foi importante, nós ter aplicado a tarifa, a bandeira vermelha, senão nós teríamos aí um acréscimo previsto de mais de quase 11%. Nós temos aí a tabela 4, que mostra os componentes financeiros, totais, em entrada e saída, que no final dá uma avaliação média de menos 0,3%. E a COSERN pleiteou o componente financeiro no valor de R$ 46.791,00 a título de recomposição da receita da TUSIC, que a concessionária deixou de faturar devido ao sistema de compensação de energia elétrica e micro e minigeração distribuído, que trata a resolução 482. Claro de esclarecer que não há previsão regulamentar para a consideração desse tipo de repasse tarifa por meio de componente financeiro, seja na resolução 482, que disciplina a matéria, seja no submodo 4.4 PRORETE, que define de forma exaustiva os demais componentes financeiros passivos de inclusão no processo tarifário. Assim, diante de amparo regulamentar, a GTI entende que deve ser negado o pleito apresentado pela COSERN na recomposição da suposta perda de receita de TUSIC, decorrendo do sistema de compensação de energia elétrica para micro e minigeração distribuída. A empresa também solicitou um reajuste retroativo a janeiro de 13 do fator K, que incidiu sobre o risco hidrológico do processo anterior. Contudo, conforme aprovado no submodo 4 do PRORETE, esse reajuste retroatirá até janeiro de 15, portanto, o pleito da empresa foi atendido parcialmente. A COSERN pleiteou no cálculo da CVA o componente CDE Energia, conta CR, alegando desconcatenação entre o pagamento e a cobertura da tarifária para competência de abril de 15. Esse assunto foi exaustivamente discutido na finalização da audiência pública 78, que culminou com a resolução 703.16, que aprovou o módulo 4 do PRORETE, conforme o parágrafo 30 do submodo 4.2 do PRORETE, a seguir, além do esclarecimento apresentado no voto do diretor desta resolução. Então, está aqui que a CVA, a CDE Energia, será apurada apenas nos casos em que as cotas homologadas pela ANEL não forem concatenadas nos processos de reajuste e revisão tarifária. E, desta forma, combate no submodo 4.2 do PRORETE e no voto do diretor relator, que aprovou a 703, a área TEC negou o pleito da distribuidora. A SGT destacou a nota TEC 91, de 14 de abril, que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da COZERN, de 773, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos anos, conforme a bargem. Então, está bastante aquém da variação do IGPM, embora que nós tivemos um aumento razoável do ano passado para este, que, quanto à subvenção da CDE nos descontos tarifários, o montante a ser repassado pela Eletrobras com relação às competências de abril de 16 a março de 17, será de pouco mais de R$ 6,5 milhões. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados em abril de 15 a março de 16 e os efeitos do despacho 540, no qual a diretoria concedeu o provimento ao recurso interposto pela distribuidora contra o reajuste tarifário de 2016. De 2015, desculpa. Então, diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória, com minuto em anexo, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COZERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 16, que conduz ao efeito médio, a ser percebido pelo consumidor de 7,73%, sendo 7,61% para os consumidores de alta tensão e 7,78% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da COZERN. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de classificação classificada como DIT de uso exclusivo e também aprovar os valores de previsão do encargo de serviço do sistema e do encargo de energia de reserva. E, por fim, homologar o valor mensal dos recursos da conta CDS repassado pela Eletrobras à COZERN, em modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Davi, por favor, só essa questão da alegada da eventual não concatenação da conta CDSS. Você pôde, por favor, comentar esse ponto. Bom dia. A CVA está disciplinada pela Portaria 25 e ela é aplicada para os itens que não são concatenados com o reajuste tarifário, como é o caso da compra de energia, transporte, cuja variação ocorre fora do aniversário da distribuidora. No caso da conta CR, isso não ocorre, porque ela é fixada na data do aniversário, ela tem uma disposição própria prevista no decreto, inclusive uma remuneração própria, que é a CDI mais 2,7%. Então, o encargo da conta CR é concatenado com o aniversário. Então, é dada uma cobertura, como é o caso da taxa de fiscalização, por exemplo, em carro de conexão, é dada uma cobertura e aí a distribuidora faz o pagamento em 12 parcelas e, por isso, ele é concatenado e não tem o cálculo da CVA. Na aprovação do submódulo 4.2 do PRORED, que foi no fechamento da APCNT 78, houve até sustentação oral e uma contribuição por parte da BRAD, esse ponto vai ser abordado no voto do doutor Reiv, que vai relatar com a Elba, então foi dada uma abordagem específica sobre esse item, dizendo por que que ele não seria calculado a CVA. Então, a CDE, apesar de ser um encargo setorial, que tem, é sujeito a CVA, é porque a CDE normalmente é fixada a partir do dia 1º de janeiro e desconcatenado do aniversário, por isso tem o cálculo da CVA. Então, o cálculo da CDE é uso e da CDE é energia, porque ele faz parte da mesma rubrica. No caso da conta CR, por esse motivo que ele é concatenado com o aniversário, por isso que ele não tem o cálculo da CVA. Essa questão da data do aniversário, isso realmente ocorre. Dependendo do aniversário que a distribuidora muda a tarifa, isso realmente tem um, existe um descasamento que é compensado logo no ano seguinte, porque isso entra em fase. Bom, então, esse item foi abordado exaustivamente lá na PCA 38, o doutor Riva vai mostrar lá no voto dele. E, quer mais que eu vá falar? Bom, acho que era... Enquanto, ainda bem, vê se eu compreendi isso. Está dizendo o seguinte, a CDE, vamos dizer assim, é seta contra CR, de fato, como não há uma concatenação, ou seja, ela é fixada no ano civil e ajustado o seu repasso no aniversário de cada concessionária, aí, conceitualmente, claro, ela está sujeita a CVA, porque esse é o conceito da CVA. No caso da CDE, a CR, conta CR, ela já nasceu concatenada. Nasceu concatenada por disposição do decreto. Ela é fixada a cobrança para a distribuidora e a permissão do repasse no momento do reajuste, portanto, concatenada. Tem uma não concatenação, vamos chamar assim, plena em função da data do aniversário, não é uma concatenação diária, mensal. Então, tem uma pequena defasagem, pode ter uma defasagem, dependendo da data do aniversário, que ela, no primeiro momento, ela, de fato, escorrega em alguns dias, depois ela tem uma janela de um ano, então, defasa esse primeiro dia, que só no final do período da amortização da conta CR, que ela vai compensar esses dias. É, porque aí ele tem... Ela vai entrando em regime, mas fica aquele primeiro momento. É, ele tem a... Ele recebe do consumidor e no último período ele não faz o pagamento, então, ele... Ele... Recupera isso no final. Não, o que eles alegam é que essa recuperação defasada, como não tem CVA, ela não está sendo remunerada, mas ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do quantos dias, digamos assim... E cabe ressaltar que tem cálculo de neutralidade. A CVA, ela compara o pagamento feito com a cobertura dada. Então, como não há, nesse caso, uma diferença entre o pagamento e a cobertura, por isso que não tem o cálculo da CVA, ela seria zero, né? Mas o cálculo da neutralidade, ele compara a cobertura dada com o que recebe dos consumidores, né? Então, por exemplo, se o mercado realiza a mais ou a menos, essa diferença é compensada no cálculo da neutralidade e a neutralidade usa mês civil, usa mês cheio, ele não considera a data do aniversário também. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, é razoável concluir de que a alegação de que nós não estamos cumprindo a portaria intermisterial não procede, porque ela é concatenada. O conceito de concatenação é mensal, não é diário. Ele é mensal e ele tem uma disposição própria, no caso da conta CR, que é a previsão do decreto e uma remuneração própria também. Ele foi disciplinado no decreto e no PRORET a interpretação que se dá é a que nós estamos praticando. Exatamente. O PRORET ele tem essa abertura dizendo que pode ser feito o cálculo da CVA caso seja desconcatenado do aniversário. Mas, para esse item específico, a leitura do voto quando decidiu o fechamento da P-188, ela tem que ser feita em conjunto para poder permitir essa interpretação. E tem mais esse é um item que pode apresentar um descasamento momentâneo para a empresa nos primeiros dias daquele mês, mas também tem outros itens cuja cobertura é maior do que o que é realizado normalmente. Por exemplo, a conta de energia de reserva, toda a receita fixa das usinas de energia de reserva é contemplada no processo tarifário e depois a diferença entre a receita que ela gera e o custo, isso aí é pago pela distribuidora se tiver um custo adicional. E, normalmente, até o que vem ocorrendo o tempo todo, é que, em função do PLD alto, 64% das usinas de reserva estão no Nordeste. O PLD do Nordeste está alto. Então, quando a usina de reserva gera e ela liquida no PLD, ela produz uma receita que é como se fosse compensada com o custo fixo dessa usina. Então, assim, a distribuidora recebe uma cobertura, mas não está pagando. Além do mais, então, é um item que tem uma receita adicional ao custo que é considerado. E, também, as bandeiras tarifárias geraram receitas adicionais que não foram utilizadas e que estão armazenadas com a distribuidora, que, no processo tarifário, ela devolve. No caso dessas distribuidoras de agora, foi feito um encontro de contas só de dezembro de 2015. Então, a receita que as distribuidoras vêm recebendo na liquidação de janeiro, fevereiro, março e até abril, ela permanece para poder arcar com os custos mais para adiante. Então, assim, não podemos olhar um descasamento de custo apenas sem olhar o conjunto como um todo. Eu acho que isso que você está dizendo, a ver se está correto, de alguma maneira ele converge com a ideia do tamanho do financeiro que está sendo colocado. o financeiro que está sendo colocado este ano, isso vale para o que deliberamos anteriormente, a Energiza, como para a Cozerne, ele é até negativo, ou seja, ele é próximo de zero. Então, essa neutralidade financeira, ela está muito próxima de ser alcançada. Claro que até o ano passado isso não era uma verdade absoluta, mas eu tenho dito até que nós temos feito aquele esforço de aprimorar o processo tarifário, porque isso eu acho que é uma obrigação de buscar essa neutralidade, quer dizer, na medida do possível até plena do econômico, já é alcançado, mas do financeiro. É, evitar essas variações. Então, aqui, e aí eu acho que você complementou de maneira interessante, quer dizer, por essa falta de precisão absoluta, vamos dizer assim, da neutralidade, isso não se alcança mesmo, há efeitos nas duas direções, isso tende a haver uma compensação. Exato. Ok, obrigado. Bem, eu acho que aqui, exemplo do outro processo, o doutor Jirosa já comentou, tem a mesma lógica do outro, ou seja, um impacto importante em função do aumento do custo de energia, fundamentalmente em função da questão das cotas que foram redistribuídas, parte das cotas, que essas empresas tinham um volume de cota de regra geral maior do que as demais regiões, e realmente o bônus de concessão onerou de maneira importante a energia alocada na forma de cota, então isso impactou o custo de energia de maneira importante, da mesma forma que eu já comentei Itaipu e CDE, e há exemplo da outra empresa, ela também tem um financeiro que está sendo retirado do ano anterior, maior do que esse ano, e esse ano também é pequeno, mas também é até negativo, que leva o efeito para o consumidor para esse 7,73, que há exemplo da anterior, está bem abaixo da variação, inclusive, do próprio IGPM, e olhando o comportamento da tarifa, naquele gráfico que a gente mostra, ela também tem se comportado e continua, assim, com a variação abaixo da variação do IGPM e do IPCA. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COSERN, companhia energética do Rio Grande do Norte, a vigorar a partir de 22 de abril de 2016, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,73%, sendo de 7,61 em média para os conectados em alta tensão e 7,71% e 8%, também em média para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e a tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT, de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da conta CDA a ser repassado pela Eletrobras da COSERN de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Eletrobras